Esse é um recadinho especialmente para você, síndico de condomínio, que tem um problema relativamente comum hoje nos edifícios hoje em dia, que é assim, infiltração em goteira, seja no apartamento lá em cima, né, perto da cobertura, ou na garagem. Isso implica, muitas vezes, em processos, né, contra o condomínio, implica em despesas, implica numa dor de cabeça, que só quem é síndico sabe como é. Essa é uma obra que a Nova Tech fez a impermeabilização, eles são extremamente eficazes, eles fizeram a quebra, a remoção do túnel, a aplicação da manta asfáltica e depois vão devolver, assim, a obra toda já com acabamento pronto. Toda com revestimento. O revestimento, o piso, toda acabadinha. Exatamente. Essa é uma obra de aproximadamente 600 metros quadrados. Quanto tempo, Paulinho, você fez? Ela já está há um mês e a gente já fez toda a quebra, a remoção, a preparação e a impermeabilização. Mais 40 dias você entrega tudo pronto? Mais 40 dias a gente entrega um revestimento, bem rápido. Dá uma conferida nas imagens e você vai saber como é que faz a aplicação da manta asfáltica. É aquecida com maçaria, como vocês estão vendo no vídeo, e vai colando na superfície. E fica um serviço muito bem feito, com uma garantia de 5 anos. Garantia de 5 anos? 5 anos de garantia. O profissional leva aí mais ou menos um dia para fazer 40 metros quadrados, é isso? Mais ou menos, uns 40 metros é fácil um dia. Percebe? É rápida a obra, não tenha medo, faça com a Nova Tech, eles são eficientes, eficazes, já fizeram mais de uma obra. Quantas obras você tem já no seu portfólio? A gente já perdeu a conta, são muitas obras, a gente já está há mais de 12 anos no mercado. Puxa vida! Essa área aqui é uma área de teste de água. Depois desse teste, a gente vai fazer o revestimento depois. Essa foi a última hora que você intermeabilizou e estão fazendo o teste para ver se está tudo em ordem. Seguinte, olha, telefona 857-7988, peça um orçamento. A Nova Tech fica na rua Benedetto Bonfigli, número 7, na Casa Verde. O atendimento deles é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30. Síndico, não perca tempo. A Nova Tech.